Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o mercado de games. Fazer uns e-mails entre a Playstation e a Epic Games lá de 2018 falando um pouquinho sobre como foi as negociações para fazer o cross-play, o cross-platform, né? Ou seja, a pessoa do Playstation poder jogar com a pessoa do Xbox ou do PC, enfim, esse tipo de negociação. Era um papo que na época a gente já conversava muito, estava começando a acender isso, né? Então alguns jogos estavam vindo com muita força nessa de você jogar com as pessoas de várias plataformas e tudo mais. Para os usuários, né? Para a gente, isso é muito bom de maneira geral. Você ter a pessoa jogando em várias plataformas, garante que você sempre vai encontrar players. Hoje o debate é mais como a gente pode equilibrar as coisas, né? Então o cara do controle, ele tem vantagem em cima do mouse e teclado, enfim. Então os jogos hoje, eles têm que lidar com essa situação. Mas normalmente os jogos que fazem isso ficam muito populares. Por exemplo, Code Warzone, o próprio Fortnite que a gente vai falar hoje. Hoje eu trouxe até a companhia do Fortnite aqui, ó. Ela é minha, velho! Enfim, e hoje eu vou trazer um pouco dessa notícia. Eu quero dizer que isso aqui é de 2018, ou seja, muita coisa provavelmente já mudou e já aconteceu desde lá. E eu também não estou aqui para demonizar nenhuma empresa e nem fazer populismo barato em cima de vocês. Eu poderia chegar aqui e falar, isso é um absurdo! Mas não é bem isso que eu acho que funciona. Eu acho que vale muito mais a pena a gente conversar. E eu estou noticiando para que vocês tenham mais, né, esse tipo de conhecimento. Para quem gosta de games, às vezes você quer trabalhar com games, às vezes você quer, é... Mano, você gosta de jogar, você acompanha todos os lançamentos e tal. Eu acho que esse é o tipo de coisa que te ajuda a ter um pouquinho mais, né, de senso crítico sobre a situação. E eu acho que é legal da gente ter uma análise, da gente avaliar, da gente entender quem está por trás ou não de cada empresa. Até mesmo na hora que a gente for reclamar, na hora que a gente for pedir os nossos direitos, na hora que a gente for lutar por aquilo que a gente acredita. A gente precisa entender onde se luta corretamente, certo? No final eu vou até indicar uma série que é muito legal depois para vocês verem, que fala bastante sobre o mercado de games, certo? A notícia é do Tom Warren. O Tom Warren, ele é um editor sênior no The Verge, The Verge que é um portal de games aí extremamente relevante e muito sério. Ele fala aqui que esse é um e-mail da Sony para a Epic Games em 2018, dispensando a ideia do crossplay para o Fortnite, tá? A Epic estava tentando mandar o crossplay em um anúncio com a Sony, onde a Epic sairia do caminho e deixaria a Sony parecer a grande heroína, tá? A gente vai debater sobre vários pormenores disso aqui. Resumidamente, aqui a gente tem três mensagens ali, todas as mensagens. Se vocês quiserem, vale a pena dar uma olhadinha depois. Mas, resumidamente, esse aqui é um dos e-mails falando da Sony, mandando para a Epic, que para eles não faz sentido fazer um crossplatform. Até porque, apesar de outras empresas já terem tentado, eles não entendem o que isso seria lucrativo, no que isso seria vantajoso para a PlayStation, né? Então, ele manda aqui, ó. However, crossplatform play is not a slam dunk, no matter the size of the title. Tipo assim, então não é uma aposta deles, eles não têm vantagem nisso, independente do título ser ou não famoso. Mas, mesmo assim, que essa pessoa aí, no caso, né? Que é o diretor sênior ali, o Geocorce, ia encaminhar para as equipes para responder o mais rápido possível. Aí, a gente tem uma resposta, né? Da Epic para a PlayStation, falando que eles amam trabalhar. E aqui vem os termos da proposta, alguns termos para facilitar a situação para a Sony ser mais aberta com a possibilidade de fazer um crossplatform. Uma das ideias era, por exemplo, que eles iam dar todas as informações sobre marketing disso, né? Que a Epic ia integrar o sistema de Sony Esports na Unreal Engine, né? Que é da Epic, ou seja, ofereceram aí o serviço da Unreal Engine. Eles vão anunciar o crossplay conjunção da Sony, mas a Epic ia sair do caminho para que a Sony parecesse uma heroína, né? Para que ela ficasse com essa de, estamos pensando no nosso cliente. Aí, estavam falando de presença na E3 com a PlayStation, né? Então, ó, eles falam aqui a Epic ir para a E3 com a PlayStation, levar mais de 100 celebridades no Pro AM, com uma grande festa depois, que depois eles conversavam sobre budgets, que a Epic gostaria de explorar mais itens no lançamento, talvez para a plataforma de VR da PlayStation, que eles poderiam fazer alguma coisa especial para a PlayStation Plus, ou seja, isso para a PlayStation é interessante, porque assim a PlayStation tem mais um produto para oferecer com a PlayStation Plus, e a Epic estender a licença da Sony para o uso do Unreal Engine 4, né? Então, esses são alguns termos que a Epic, porque a Epic queria muito esse crossplatform, porque para a empresa do jogo, isso é extremamente interessante, você torna o seu jogo mais popular, você torna o seu jogo mais famoso, você tem mais jogadores, eles vão encontrar mais salas, mas a Sony estava receosa, né, com relação a isso, então por isso que ele fez essas ofertas aqui. Além disso, também vem esse contratinho, que eu vou falar para vocês, que eu não entendi exatamente muito bem, mas é um contratinho com questão de valores, de quanto a Epic teria que pagar para a Sony com isso, porque a Sony entende, e eles já falam isso há um tempo, que a Epic estaria lucrando indiretamente com a prestação de serviço da PlayStation, então o que eles entendem é que a Epic tem que pagar uma compensação. Então aqui tem valores, né, em milhões e mais o quanto que iria para, tipo, a cada um milhão, o tanto que vai para a PlayStation, o quanto que vai por causa do PlayStation 4, enfim, então aqui tem todas as informações. Isso mais desinteressante em questão de valor, é óbvio que a gente olha valores e a gente fala, dinheiro, mas assim, lá, né, isso aqui é mais, obviamente, que é da questão do contrato deles. Enfim, aí, por que eu vim trazer aí para a Tia, mas por que você trouxe isso? Você está tentando queimar a PlayStation? Jamais. Está tentando queimar a Epic? Jamais. Está tentando queimar... Jamais, tá? O que eu estou falando para vocês, e o que eu acho sempre legal a gente ter noção, é que não necessariamente todo mundo que trabalha no cenário de games é um apaixonado por games, tá? A gente que joga, a gente é apaixonado por games, tá? Mas, muitas vezes, esse tipo de negociação faz totalmente parte do cenário, dentro de um cenário onde a gente tem que entender que dentro de uma empresa gigante, global de games, vai ter muitas pessoas que são apaixonadas por games, e vai ter gente que não vai ligar para os games, né? Então vai ter gente que vai fazer de tudo para o usuário, vai ter gente que não vai ligar. Então a gente teve recentemente, por exemplo, a questão do Cyberpunk, né? Cyberpunk ainda está um caos, o caos está instaurado na questão do Cyberpunk, porque o que a CD prometeu ela não entregou, mas as pessoas já começaram a ameaçar desenvolvedores de morte. Fizeram pessoas que foram lá pegar os desenvolvedores do jogo e ameaçarem eles de morte. E é isso que eu acho que a gente tem que entender, e essa é a lição que essa história toda traz. Tem pessoas, dentro de todas as empresas, que são apaixonadas pelo que fazem, e elas vão fazer o melhor que elas conseguem, tá? No caso do Cyberpunk, os desenvolvedores, eles estavam trabalhando 18 horas por dia, eles estavam extremamente sobrecarregados. E quando eles chegavam para os executivos e falavam, não dá para lançar, e eles já falaram isso, tem matéria dos desenvolvedores, eles chegavam para os executivos e falavam, não dá, o jogo não funciona, ele não está pronto. Os executivos pressionavam para aquilo acontecer. Então, a gente sempre tem essa imagem desses engravatados que ficam por cima dessas empresas dando ordem, e é esse o tipo de posicionamento que a gente vai ver desses engravatados. O que não quer dizer que vai ter desses só nesse caso, ou no caso X, no caso X. Todas as empresas vão ter esses engravatados. Normalmente, esses engravatados não são esses que colocam a cara ali na frente, ou esses que são mais populares com a galera. Então, esses caras que normalmente estão ali apresentando, são pessoas que o público gosta, mas eles sabem o porquê que o público gosta, eles se importam com o público, tem esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que tem decisões executivas que não vão levar em consideração o usuário, ou a melhor experiência dele. Vão só levar em consideração o dinheiro. E aí, eles vão chegar às vezes para uma equipe de marketing, e vão falar, ó, vocês têm que lançar o jogo tal, por mais que o jogo esteja quebrado. E aí, as pessoas vão lá e vão xingar, é um absurdo o marketing fazer isso. Mas eu queria, de novo, lembrar para vocês que dentro da escala de trabalho, cada pessoa tem uma função. Às vezes, o cara do departamento de marketing, ele não faz ideia de que o jogo está quebrado. O que ele recebe são artes do jogo, né? E dentro dessas artes do jogo, e dentro dessa história, e briefing, ele vai desenvolver planos de ação para alcançar o máximo de pessoas possíveis e vender aquela ideia. Então, o marketing bem feito, ele vai vender jogo, certo? O desenvolvedor que tem espaço para trabalhar, para criar liberdade, para falar quando lançar ou quando não lançar o jogo, ele vai definir a qualidade do jogo que vai chegar na sua mão. O executivo vai cuidar das ações da empresa, que muitas vezes vão desconsiderar o que você acha, né? Então, parte da pressão em cima da CD, por exemplo, eram acionistas, né? Ela é uma empresa de capital aberto, e as pessoas estavam pressionando para o lançamento sair naquele ano, né? Então, existiu uma pressão ali, e aí, por isso que deu o que deu. Esse é mais um desses casos, que a gente pode, pelo menos, ver isso. Como eu falei, eu queria trazer esse caso, não para expor nada, né? Isso aí está agora, já vazou aí. É coisa de dois anos atrás, como eu falei, muita coisa deve ter mudado. Mas eu acho que é interessante que eu consiga trazer isso para vocês, para que a gente possa, assim, amadurecer o nosso debate, poder cobrar, né? Porque a gente, como cliente, como consumidor, a gente pode cobrar quando algo não é atendido, ao mesmo tempo que a gente tem que se posicionar e cobrar das pessoas corretas, né? Então, um exemplo que a gente tem muito também é, por exemplo, a Ubisoft Brasil. A Ubisoft Brasil, eu conheço, mano, grande parte de pessoas que trabalham na Ubisoft Brasil, eles são pessoas incríveis, incríveis. Eles são pessoas, mano, eu falo por Sarda, falo por... São pessoas maravilhosas, eles fazem um trabalho impecável, eles são apaixonados pelos jogos. Então, aí, às vezes, mano, sai o jogo quebrado e aí eu saio, dá um bug no Rainbow Six, aí o bobo vai lá e zoa o panetone. Mas a gente tem que entender que cada pessoa tem um trabalho, né? E dentro desses trabalhos tem pessoas que são excepcionais, que trabalham super bem e tem falhas. E que reclamar dessas falhas não quer dizer que a gente está sendo injusto, ao mesmo tempo que também saber reconhecer a parte do trabalho que cada um tem que fazer é necessária. É por isso que eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Faz tempo que eu não faço um vlogzinho trocando ideia, né? Então, eu vou aproveitar pra falar com vocês que eu estou repensando bastante as coisas aqui do YouTube. Eu não gosto de limitar o meu conteúdo, por mais que o algoritmo diga que a gente tem que produzir somente o X ou o Y. Eu gosto de trocar ideia com vocês, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de experimentar jogo novo, eu gosto de descobrir uma coisa e compartilhar. Então, passaremos por períodos aí turbulentes aqui no YouTube, mas bastante coisa vai acontecer. Eu peço pra que você, além de se inscrever, ativa o sininho que me ajuda pra caramba, tá bom? E essa semana tem Patflix. Não vou falar do que. Tem Patflix. É nóis, mano. Tamo junto, vocês são incríveis. Manda aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que vimos. Conto muito com a opinião de vocês. É nóis. Até a próxima. Um beijo e tchau.